O Chevrolet Onix é uma opção para você que é um carro semi-novo, econômico e completinho. Você deve lembrar quando o Onix foi lançado no Brasil, lá em outubro de 2012. E não demorou para ele ser um dos carros mais vendidos do Brasil. E para ficar mais moderno, em julho de 2016 a Chevrolet fez uma bela reestabilização. Dizem que em time que está ganhando não se mexe. Mas em novembro de 2019 chegou uma nova geração do Onix. E não é que ele continuou sendo o carro mais vendido do Brasil por um bom tempo? Mas por que o Onix é uma ótima opção de semi-novo? Porque ele é econômico, tem uma boa potência e é recheado de equipamentos. E se você está em busca de economia, o Onix 1.0 aspirado é uma boa pedida. Ele tem 82 cavalos e faz mais de 13 km por litro na cidade. E mais de 16 km por litro na estrada, isso com gasolina. Mas se você gosta de mais potência, fica tranquilo que ele também tem um motor 1.0 turbo de 116 cavalos. E se você odeia ficar trocando marcha no trânsito pesado, saiba que esse motor pode ter câmbio manual ou automático. E se você quiser economizar ainda mais, o Onix da antiga geração também é uma ótima opção. E por ter um motor consagrado, a manutenção dele não é cara. Ele é confiável, econômico e muito confortável. Mesmo no modelo mais antigo, ele já tem itens como direção hidráulica, vidros elétricos, central multimídia e ar-condicionado. Mas é a nova geração que ficou bem completona. Dependendo da versão, o Onix até estaciona sozinho, sem precisar pôr a mão no volante. E aí, gostou do Chevrolet Onix? Então vai lá no Feirão e Carros, tem várias opções pra você. E o melhor, com uma super taxa de financiamento.